É um assuntinho chato e complicado para a maioria de quem trabalha na cidade. A única certeza é que vai demorar mais para se aposentar depois da reforma da Previdência. No meu caso eu tenho 21 anos de idade, então é algo que vai... eu tenho muito tempo ainda e eu nem sei se eu vou chegar lá. O texto aprovado propõe idade mínima para a aposentadoria do trabalhador em 62 anos para mulheres e 65 para os homens. O tempo mínimo de contribuição foi estipulado em 35 para eles e 30 para elas. A Rosângela tem 56 anos e 23 anos de contribuição como funcionária pública. Por pouco não vai conseguir se aposentar sem pegar os efeitos da reforma. Para mim essa reforma é um bicho de sete cabeças. Por mais que as pessoas tentem me explicar, parece que cada vez complica mais. Para quem se aposentar com o mínimo de contribuição, o benefício começa com 60%, subindo na mesma proporção de dois pontos percentuais a cada ano extra de contribuição. Ou terá que atingir a idade e trabalhar 40 anos para ter 100%. O valor do benefício, no entanto, não poderá ser superior ao teto, atualmente em R$ 5.839,45 e nem inferior a um salário mínimo. É bom lembrar que nós temos um período chamado de transição. A regra só terá validade 100% a partir do fim da transição. Então, ou seja, quem está prós de aposentar, ele sofrerá uma incidência menor das alterações. E quem está mais distante, certamente, cairá na regra geral. A transição durará cerca de 12 anos. A nova fórmula de cálculo da contribuição não será favorável. Essa reforma é uma reforma de cunho econômico. Essa reforma tem o objetivo de ajudar o país na questão econômica. Infelizmente, essa reforma não é para beneficiar o segurado. A aposentadoria rural permanece sem mudanças. O benefício de prestação continuada, o BPC, continua igual. Idosos de baixa renda, famílias com renda de um quarto do salário mínimo per capita, recebem um salário mínimo a partir dos 65 anos. Já a pensão por morte, tanto para trabalhadores privados, quanto do serviço público, o benefício passa a 60% do valor, mais 10% por dependente adicional. E se só com as primeiras mudanças, muita gente já está aí matutando, tentando entender o que muda de fato, o Conselho é para deixar para usar a matemática depois que a reforma da Previdência for finalizada. E isso ainda demora um pouco. Por exemplo, a segunda rodada de votações pode ser concluída até no sábado. Em tempos de polêmica, apesar de encontrarmos muita gente com dúvidas, encontramos outros bastante otimistas. É melhor saber que a gente vai se aposentar do que a gente não vai ter aposentadoria para receber.